Faleiro, haha, para todo o Brasil, o que não pode acontecer? Faleia, rosa amarela, vou pra seu luxo e pedir presente a ela. Seu certo dia parei pra comprar uma flor, pobre menino encontrou o seu passado. Seu beijo, chora e papainha me envia, papai e mãe me deixou abandonado. Rosa de filha, rosa amarela, vou pra seu luxo e pedir presente a ela. Oh, três, dois! Chorei também, amiga, pela criança, que se gostava, ela ainda dizia assim. Eu sinto falta de carinho e mamãe, foi o divórcio que afastou o meu filho. Rosa de filha, rosa amarela, vou pra seu luxo e pedir presente a ela. Quanto casais que quebram seu juramento, e o divórcio lhe afasta um galinho de filha. Depois separa, cada um vai para o lado. Quanto casais que quebram seu juramento, e o divórcio lhe afasta um galinho de filha. Rosa de filha, rosa amarela, vou pra seu luxo e pedir presente a ela. Olha a rosa vermelha, rosa amarela, outra rosa azul não tem de presente a ela. Fui!